A Univali Editora está com o edital de publicação anual aberto. Quem irá dar mais detalhes para a gente é a diretora Débora Vieira. Conta para a gente, Débora, como acontecem as publicações na Univali Editora. Diferente das editoras comerciais, a Univali Editora é uma editora universitária e, mediante a isso, todo o processo de publicação vai ser submetido à análise de pares. Então, vai ter uma avaliação de pessoas especializadas na área e no conteúdo para entender se esse conteúdo é, de fato, uma forma de contribuir para a ciência e para a cultura. Então, diferente das editoras comuns, a gente tem esse processo. E nesse edital específico serão até cinco obras publicadas a fim de contemplar nossas linhas editoriais. E quem pode se inscrever para publicar? Para se inscrever podem ser pesquisadores, professores da instituição, discentes, alunos, desde que acompanhados seus orientadores, colaboradores, sempre pensando na adequação das linhas editoriais. A maior parte delas são voltadas para o trabalho científico, mas há também aquelas linhas editoriais que podem envolver, inclusive, a comunidade externa, que é de arte e cultura. E já que você falou dessas linhas editoriais, conta para a gente quais são elas. Todas as linhas editoriais foram construídas junto do nosso Conselho Editorial, que, inclusive, é um conselho que contempla membros internacionais. São cinco linhas pensando na questão inter e transdisciplinar, na qual a nossa instituição vivencia, especialmente na pós-graduação. As linhas são território e sustentabilidade, sociedade e desenvolvimento humano, governança, gestão e inovação, saúde e ambiente, e a linha de arte e cultura. E qual o prazo para realizar as inscrições? As inscrições estão sendo feitas via site, que é editora.univale.br, na aba editais, e lá você preenche um formulário a partir daquilo que é solicitado, tanto no edital, quanto as orientações do manual da escrita. E as inscrições vão até agora, dia 15 de outubro, então corre que o tempo está acabando. Muito obrigada, Débora. Está aí uma ótima oportunidade para você que gosta de escrever e deseja contribuir com o conhecimento em diversas áreas. Aqui é Isabel Fidelis, da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho